Olá, minhas divas e meus divos também, tudo bom com vocês? Eu me chamo Luane Cristina, a diva do black, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma resenha. Vou testar, na verdade, pela primeira vez, uma máscara da Scala. Quero ver se vai funcionar. Eu acabei de tirar as trancinhas do meu cabelo, porque eu estava de lace, né? Então eu gosto sempre de trançar o meu cabelo, deixar ele bem baixinho pra eu poder utilizar as minhas pirocas. E se você não sabe, minha diva, euzinha tenho um e-commerce aonde eu vendo rabo de cavalo, afropof, tem diversas laces, wigs, uma mais linda que a outra. E é claro que eu uso, né, meu amor? Por este motivo, eu estava de trança. Então meu cabelo tá aqui, o ó do Borobodó, pedindo, pelo amor de Deus, me salva, me trata. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Então se você gosta de vídeo assim, minha diva, já clica no gostei. E você que é nova, se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte de divas e divos dessa família linda que só vem crescendo. Bom, minhas divas, a máscara que eu vou utilizar hoje é essa daqui, da linha Brasil, né? Que é uma máscara nutritiva. E aí ela vem dizendo que ela repara o fio e dá brilho. É dois em um. O que o meu cabelo está precisando, não é mesmo? Porque ele tá aqui, ó, mais seco que o deserto do Saara. Mas assim, meu povo, é desse jeito que a gente gosta. Pra poder ver se o produto realmente vai funcionar. Ela é uma máscara de 1kg. Eu gosto muito das máscaras da Scala. O meu cabelo sempre dá certo. Principalmente nas partes no qual eu finalizo meu cabelo com algumas delas, né? Quando eu vi essa máscara aqui, que é de banana e bacuri. Me chamou bastante atenção, porque eu nunca tinha testado nenhum produto com bacuri na composição. E aí vem dizendo que é uma máscara liberada, que é um creme condicionador, né? Que é totalmente sem petrolatos, parabéns, silicone, óleo mineral. Pode ser feito coaxe também. Eu só não vou fazer o coaxe no meu cabelo com essa máscara, porque meu cabelo tá tão sujo, mas tão sujo. Que com certeza, eu acho que não limparia. Então, eu preciso passar um sulfato aqui, né? Dar uma limpada boa. Porque assim, eu fiquei duas semanas com meu cabelo de lace, entendeu? Só aplicando óleo, tônico. Meu cabelo precisa daquela limpeza mais carregada mesmo. O shampoo que eu vou utilizar é esse daqui. Ele é um dos meus queridinhos. Eu usei muito esse shampoo quando eu tive queda capilar, né? Principalmente quando eu passei pelaquela fase do Covid. Toda a linha da Vichy, que é uma linha de tratamento mesmo, dermocosméticos, eu relatei sobre isso no manual do cronograma capilar. Pra quem não sabe, eu tenho um e-book, aonde eu compartilho todos os meus conhecimentos. As melhores máscaras, os melhores tratamentos que eu já utilizei ao longo desses 11 anos de cabelo natural. Também tenho um cronograma capilar específico pra cada etapa ali no qual o seu cabelo se encontra. Se ele tá muito ressecado, se ele tá caindo, se ele tá poroso, enfim. Eu criei um e-book onde eu compartilhei todo o meu conhecimento. E aí, quem tá por dentro desse manual do cronograma capilar, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, sabe que esse shampoo aqui, gente, olha, é um produto que você não pode deixar de ter na sua casa. Ele é muito bom. Tanto que o meu já tá lá embaixo. Ele é de 400ml. E aí eu vou lavar o meu cabelo com ele pra eu poder fortificar o meu fio, né, estimular ali o meu couro cabeludo. E aí, vamos pra parte da máscara. Deixa eu mostrar a textura pra vocês? Bom, o cheirinho não tem cheiro de banana. Bem suave. E eu também não consigo identificar a outra essência. Deve ser o bacuri, né? Deve ser, gente. Porque o cheiro é bem suave, ó. A textura é aquela textura bem aquosa mesmo da escala, que já sabemos que é, né? E aí, na parte de trás, ó, tem as explicações dela. Vem dizendo que ela tem uma nova fórmula. E aí vem falando que a banana é um composto vitamínico, né, pra poder deixar o cabelo forte e saudável. A etapa do cronograma capilar, assim, enquadra dentro da etapa de nutrição. Legal eles colocarem isso na embalagem. Porque aí, quem faz o cronograma capilar já vai saber em qual etapa utilizar. E aí ela tá dizendo que ela repõe os lipídios, promove o movimento e alinhamento do fio, tá? E aí a parte do bacuri tá dizendo que é um fruto, gente, que dá numa árvore frutífera na Amazônia Oriental. Ela tem um alto poder hidratante, sendo capaz de promover uma recarga energética, nutrindo e garantindo o bem-estar dos filhos. Então aqui, basicamente, tá dizendo que é uma máscara que vai deixar o cabelo alinhado, né? Ele vai controlar o frizz por conta dos seus olhos na sua composição. Então a maioria das máscaras que tem óleo na composição faz isso, né? É, diminui o frizz, porque o cabelo vai ficar ali mais, como eu posso dizer, eu ia falar gorduroso, mas não é gorduroso. Vai repor os lipídios dele, tá bom? Então bora pro banho. Tô louca pra lavar logo essa cabeça e aplicar essa máscara de tratamento pra ver no que vai dar. Já vai me contando aqui se você já usou essa máscara ou se tem alguma outra que você gosta de utilizar dentro da etapa de nutrição. Me conta. Tchau. 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 Bom, minhas divas, resultado final do tratamento. Olha só como que ficou o meu cabelo. E aí, o que vocês estão achando? Eu quero experimentar esse creme aqui finalizando o meu cabelo também, tá? Porque na hora que eu fui aplicando a máscara, desembarassando, a performance dele foi super positiva pra mim. Deu aquele sensorial de fio desmaiado, sabe? Me trouxe muita maciez ao meu cabelo. Geralmente o meu cabelo gosta, né? Quando eu finalizo o meu cabelo com os produtos da Scala, essas máscaras de tratamento. Mas isso aí eu preciso testar direitinho pra gente poder ver o resultado final. Agora, ela agindo como uma máscara de tratamento, super funcionou. Eu gostei, meu cabelo ficou macio, olha, ele tá bem bonito. A gente sabe que pra uma finalização dar certo, o tratamento precisa funcionar realmente no fio. É aí que vai dar, assim, aquele resultado final maravilhoso. O meu cabelo, ele ficou macio, ficou brilhoso. Eu até mostrei pra vocês, assim que eu tirei, né, a máscara de tratamento. As máscaras de tratamento da Scala, por ela ter uma composição mais leve também, elas são umas máscaras de manutenção, tá? Então, assim, se o seu cabelo estiver muito danificado, muito fragilizado, eu indico você a utilizar uma máscara mais profissional. Agora, se é pra aquela etapa de nutrição, dentro da manutenção ali da sua semana, você pode, né, utilizar essa máscara aqui, que eu acredito que vai funcionar no seu cabelo. Porque no meu, deu certo. A máscara da Scala também rende bastante. Então, assim, pra mim, como máscara de tratamento, cumpriu o que me prometeu. Mas se ex, na mesma hora, teve uma facilidade no desembaraço, meu cabelo já foi ativando ali os cachinhos, tá? Gente, certas coisas só acontecem comigo, tá? Acabou a bateria da minha câmera, então vou finalizar esse vídeo dizendo que está super aprovado o creme da Scala. Eu gostei bastante, meu cabelo tá bem bonito. Tá com brilho, tá com volume. Eu finalizei o meu cabelo com o creme de pentear da Witch Care, que vai ter resenha aqui no canal também. E a gente sabe muito bem que, pro seu cabelo ter um bom resultado na finalização, você precisa ter um bom tratamento no fio, tá? Pra ele poder reagir. Então, eu gostei. Tá aprovado. Me conte aqui se você já testou esse creme de... Essa máscara de tratamento, que eu também quero testar como creme de pentear. E se você vai utilizar, como que fica no seu cabelo quando vocês utilizam os produtinhos da Scala. Me conta tudo que eu quero saber. Então é isso, minhas divas. Eu vou ficando por aqui. Mil beijos. E até a próxima!